O Rafa hoje tá mais cheio, hein? De agora, essa atualização? É, de hoje. De hoje? O oficial do Rafa é muito lindo. O peitoral dele, quando tá estufado, dá-se. Bem mais cheio. Empurrando, já começou a comer carbo, hein? Incrível, hein? Olha a perna do Rafa de lado, velho. É um físico limpo, né? Nossa senhora. O Rafa melhorou muito o peito dele, cara. Muito, melhorou muito o peito. Melhorou muito o braço também. O braço do Rafa melhorou demais, cara. Demais. Ele falou que tá com 10 quilos a mais da última competição do Olympia dele. Ele não tá brincando, velho. 10 quilos a mais. Eu vi no... Esse off deu bom, cara. Eu tinha escutado 6. Então, isso quer dizer que o Rafa deve tá por mais de 120 quilos? Eu vi ele falando no podcast, alguma coisa que ele fez. Tem um vídeo aí, Mauricião. Volta aí que eu vi um vídeo que o Nil fala 500 mil palavrão de tão chocado que o Nil ficou. Ali, ó, Mauricião. Aí, ó. É verdade, tá bem cheio, mano. Você não vê que ele não vê que ele está com carros baixos baixos. Você não vê que ele está com carros baixos baixos baixos. Como é que nós vamos fazer mais de 2 semanas com carros baixos baixos? Caramba! Caramba! Não, ele ficou louco. Olha a cinturinha, velho. Olha a barriguinha entrando. Olha a barriguinha entrando. Olha a barriguinha entrando. Não importa onde a barriguinha está, ele parece estúpido. É isso. Cada 3 palavras é 2 palavras. Ah, ele ficou maluco. É legal quando o treinador faz isso, cara. Nossa, é muito gratificante ouvir isso. Olha a perna de lado. Nossa senhora. Opa Esse campeonato é um E os outros oponentes aí Que é mais pose O peito tá muito cheio, cara Um pouco carbo, cara Quando o treinador fica assim, cara Você fica aliviado Ou seja, se o Rafa mantiver essa linha Ele tem chances aí De realmente enfrentar os dois E ir pra cima ali e fazer um trio ali, ó Exato Talvez até encarar um revezamento de posicionamento ali Já imaginou, cara? Nossa, ele é foda, hein? Entendeu? Eu me identifico muito com o Rafa Porque ele é muito assim na dieta também E vocês estarão aqui conosco assistindo A esse momento, meus amigos E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí